Fala galera do YouTube, aqui é mais um vídeo, eu estou com os nossos dois amigos, Drak e Enderzinho. Oi. Não vai falar nada não, Drak? Oi, ah tá, oi. Oi, que vem com vocês aqui, que falou da cota. E o link, o canal dos dois vão estar na descrição. O link do canal desses dois estarem na descrição, beleza? E eu espero que assim também eles deixem o meu da descrição. Ah, o seu, ao contrário de você. Com os meus amigos, da cota e... Não vai falar não? E aí galera? Obrigado. E galera, tudo bem com vocês? É assim, pronto. Eu não quis suportar o vídeo, então vamos lá pra cima. E galera, caralho, eu tive que me apresentar três vezes no mesmo vídeo. Tu nem se apresentou. Eu me apresentei, tá ligado? Só que tipo, eu não pausei o vídeo. A minha foi a mais parada, tá ligado? Parece até que você tava com vergonha de fazer isso. Quem tava com vergonha é você. Olha esse corner tirando onda que tem skin, eu também tenho, viu? Eu não tô tirando onda que eu tenho skin, eu só peguei a skin porque eu gosto dela. Vai com esse paladin pra outro lugar e não pra luta. Eu não tô tirando onda que... Eu sou o Mário. Estamos indo no mapa do reino. Que qual é o nome desse mapa? Também não sei. Ah, Bé... Não sei falar. Fala, leia quem quiser. Eita, eita, eita. Estamos aqui numa partida. Não, meu Deus. Eu fui lerdo agora, hein? Fui lerdo, fui lerdo, fui lerdo. Lerdo você já é. Agora você foi mais. Tá com medo, cara? Olha o chato do jogo aí. Fazer o elemento de otário. Faça isso, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Securei 100%. Agora vou pra luta. Oxe. Já não dá stun. Quando? Internet tá lagado então, hein, queridão. Meu Deus. Oh, o Elm está ficando eu aqui. Oxe. Estão ficando eu aqui. Mano. Ai. Não, ele vai me matar. Não, droga. E depois tu fala pra nós... Depois tu fala pra nós não fazer timinho, né? Eu tava tentando atacar os dois ao mesmo tempo. Você e o Elemention. Não, calma aí, beleza. Você sabe que pra mim vai estar tudo registrado o que vocês estão fazendo. Calma aí, beleza. Nossa, meu vídeo tá aqui pausado e você gravando, mano. Cara, o meu gravador não pausa, velho. O meu... E daí? Eu tenho o posto de trilho pausar agora mesmo. Galera, vocês podem ver que eu... O meu tá em pausa agora, porque eu já gravei toda a luta. Galera, vocês podem ver que o Drake é um belo de um chorão, tá ligado? O ruim da pessoa gravar é que, tipo, a outra vê como é que ela joga. Se ela joga com o botão aqui e ali, joga com a câmera autona. Se ela joga com a câmera pé, vou começar o que eu fiz. Faltando aqui pra essa partida, bela, linda e maravilhosa. E está aqui eu e o Elemention contra o Ender. Eu acho que a gente ganha. Eu tô confiante. Eu tô passando a música do Pablo Vittar aqui na rua. Espero que não grave. Mano, ia ser muito bom do nada. Peraí, pô, mano. Eu tacar uma música de Pablo Vittar aqui na rua. Não é muito saudável. Músicas saudáveis. Quero andar sem preconceito com ninguém, tá? Zzzzum. Oh! Olé! Colômbio Pinheiro! Peraí, pô, meu Deus, ele não é... Matei. Ah, eu queria roubar aqui, meu! Ah, é? Paga, ele tá registrando isso e eu também. Todo mundo tá registrando isso, cara. É. Enquanto eu tenho a visão de todos vocês, tá ligado? Mano, não dá pra voltar com ele ao mesmo tempo. Realmente, é muito difícil, não é mesmo? É pra lutar de cada vez. Deixa eu lutar primeiro que eu quero lutar com ele. Deixa eu lutar primeiro, vem. Caraca, velho, vocês gritam demais, mano. Eu não grito, eu falo normal. É meu microfone aqui que... Não, imagina, meu ouvido tá normal agora. É bom, né? Pronto, agora é ganho, né? Meu ouvido não tá estourando, cara. Imagina. Nossa, cara, tá acirrada essa. Opa! Ó, o Draco, ele luta. O Enderzinho, quando vai perseguindo, o Ender usa o quê? E aí, o Ender foi vitorioso. Mano, era pro meu negócio voltar rápido, velho. Já quer começar, já? Sei lá, não vou recuperar a vida mesmo. Vou voltar sim agora pra ver se malhar o problema. Calma aí. No caso, eu tô usando esse vídeo pra... Ah, esse vídeo aqui era pra ser o vídeo de testando skins, só que como agora eu tô pobre, tá cheio de skins nova, eu vou esperar eu ter essas novas skins para eu poder gravar pra vocês. E vai lançar a skin do Beast. Se tiver lançado a skin do Beast, não tem porque eu gravar esse vídeo, que é a skin do Beast e a skin da Valkyria, eu não vou gravar com essas skins porque eu não tenho dinheiro pra comprar nenhum deles. Beleza? Meu ouvido tá quase estourando, cara. Draco, eu sei que é importante você falar alto para as pessoas te escutarem, mas também não exagere. Eu vou cair com quem? Com o Ender, com a Elamente ou sozinho? Eu caí sozinho. Eu sempre caí sozinho. Com o Ender, eu caí com o Ender. Peraí, vou... Usar os bugs ao meu atrito. Então, que palhaço. E é o Prun, o Prun, o Prun ainda apelando, dizer apelando. Eu vou botar, tá ganhando pra sarrada. Mas como é que o nosso é feminino? Eu não sei o H de... Eu não sei o H de... Não, imagina. Eu disse que eu sou mito e cagado. Não disse que eu sabia o H de Gerenalde. Quando o personagem pega o Cracker de perto, já não... Não é muito fácil escapar. Eu tô te vendo, hein? Cara, eu também não sei o H de Gerenalde também quanto isso, né? Mas... Vai ficar nessa brincadeira aqui que você não vai me acertar, não. Como é... Ah, ganhou, pelo menos isso. Vocês não conseguiram nem... Vocês não conseguiram nem me matar. Oxi! O que foi? Galera, vem ver aqui no... Escolhem um personagem aí que também atacar pra vocês verem. Ah, calma. Ataca aí. Ah, né, que sim. Atira em mim. Eu levo dano! Tchau. Ah, cara. Eu quase matei você, mano. Personagem de longe, para pegar personagem range, também sem brincar. Esse personagem eu já matei várias vezes. Você nunca pegou um super noob de ninja pra você ver o... É, na verdade... É muito fácil matar o ninja. Na verdade, eu já ganhei de você várias vezes com esse personagem. Eu nunca achei com ele lá no super noob. Ele pegou o Wizard, mano! Nossa senhora! Dois personagens que matam ninja. O que? Nem encerrar. Agora é pro vídeo. Aí vai os dois o quê? Focar em mim! Claro! Porque os dois jogam de time! Eles dois se chamam de irmão! Era da minha, era da minha, era da minha, era da minha, era. Isso! Lutem aí! Lutem! Isso mesmo! Lutem enquanto eu recupero vida na árvore. Não se preocupe, eu te mato depois. Lutem aí que eu tô recuperando vida na árvore. Isso! Continue lutando! Tô recuperando minha vida aqui na minha árvore. Numa boa! Boa! Estou aqui recuperando minha vida na árvore, não é mesmo? Olha que luta! Que luta, velho! Caraca, velho! Que luta! Que luta, hein? Que luta! Quilo mesmo! Pelo amor de Deus, cara! Para de fugir, ô socorro! Morre, capeta! Era pra eu ter continuado com a vida na árvore. Com... Na árvore lá. Sim, depois eu vou pegar pra sonar aqui. Calma aí. Já sei como... Já sei como pegar. Vou de trickster depois, então, pô! Beleza! Vou de trickster agora. Meu vídeo já tá com 10 minutos. Mano, eu não quero que meu vídeo seja igual àquele outro que, tipo... Eu pego o gladiador e firecracker. Perco. Aí eu pego o yield dancer e ganho. Só que eu acho que foi... Não, se bem que não deve ter sido por sorte, eu ganhei duas vezes também. Eu ganhei duas vezes de duas pessoas diferentes. Meu vídeo tá com... Espero que esse vídeo seja o contrário daquele ali que eu ganhei uma vez. Eu quero que... Eu não quero que esse vídeo aqui eu só perca. Eu quero ganhar pelo menos uma vez pra... Ser vitorioso. Tô aqui enrolando, enrolando, enrolando. Brincando de... Brincando de... Tacar a navalha nos outros. O personagem é esse que ainda tá? Ah, mano, ele pegou o crono, velho. Enfia o crono no... Caraca. Ó. De nada. Pum. De nada. De nada. Pum. 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 Crono no coração e emo crono. Piu, 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 piu. 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 Piu, 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 piu. Pum. Hora de jogar de trickster. Outro bicho que eu não sei jogar. Pera aí, deixa o elemento vir pra cá, que aí... Eu bato nos dois. No elemento eu indo ainda. Ih. Errou! Pegou uma navalha nele, velho. Na verdade, não pegou nenhuma. Gocinha aí, ó. Ó você sangrando aí, ó. Ó você sangrando aí. Pegou uma navalha. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Eu não posso dizer nada Tô deixando ela Parceiro Me respeite Calma aí Deixa eu pensar Calma aí Tem o melhor Já que tu vai com esse Eu também vou com outro Bora agora Vê quem é que ganha Mago ou Gunner Ou Abomingue Se bem que o Gunner levou um nerf Nessa atualização que ganha Mas assim, eu acho Ele levou um buff Desenho lindo, belo, maravilhoso Eu acho, né Me contaram Pelo menos Ele levou um buff Nessa atualização Calma aí Deixa eu pôr a gravada Vem um cada vez Um cada vez Taltamos aqui Eu queria muito derrotar o Elemention Só que O gravador do Elemention Não pausa Porque se o seu gravador Não pausa Faz logo uma live O que? O que? Passou Rafa no golpezinho meu ali Vocês viram Momento de extensão Mano, eu falei Veio um cada vez O que é que aconteceu? Veio os dois em cima de mim Claro, time parça Elemention contra Ender Eu quero ver muito essa luta Vou aproveitar que eu tô gravando Eu quero ver muito essa luta Pera aí Eu disse o Elemention contra Ender Tô nem aí Tá mais perto Pior que faz só sentido Beleza Faz todo sentido, né? Beleza Vou dizer nada Pronto Tá aqui o Elemention contra Ender Eu não tô gravando Vocês dois lutando Ninguém liga Caraca, velho Eu caí no troço Putz, querido Tô lidando Batendo na mão em mente Tá ligado? Que é do meu time É Se eu Luta épica Ender versus Elemention O que é que vai ser essa luta? Ganhei Acabou no Nossa No último Segundo Não Foi depois do último segundo, na verdade Mas pronto É o seguinte Eu às vezes falo com o sotaque brasileiro Mas Eu sou português, ok? É só pra eles Procederem melhor O que é que eu digo Você explicou Pra Pra Essas pessoas do seu vídeo Que você é português É Ah, tá Porque ninguém reparou Que burro Seu sotaque Você é português, né? Não, é só É que às vezes Eu falo Em brasileiro E de outra vez Fazer Além do queijo E eu chego Tipo assim What? É só pro Pro os caras do Brasil Entender o que você tá falando Parece bem rítico Pronto Já tá gravando Tô solo de novo, mano Porra Mano, é sempre Call of Duty Que bosta O que você tá fazendo, cara? Você tem demência Tô rindo, ué Nossa Pode marrir, não, é? Parece um cavalo morrendo Peraí, Isleira Tá batendo ali Tá batendo ali Opa Eu odeio esses últimos dois socos aí Mas se eu Mas se eu que matei Dei mais dano É Tem essa também Eu odeio Eu odeio Eu odeio Mas eu não odeio, não Ué Ô galera O grupo do Discord Que tem evento Tará aí na descrição, beleza? É porque a Biscoito A namorada desse ser aqui Que tá com essa skin digital Que era amarela Não respondeu as mensagens E aí tivemos que cancelar o evento Né? Não sei de nada, né? Não posso falar nada Vai saber se ela me coloca Pra dormir no sofá Eu coloquei ela pra dormir no sofá Agora imagina o que ela vai fazer comigo, não? Mano, tá me irritando Mano, qual que é o rage Qual que é o rage do Drac O cara me ataca lá longe Tá ligado? Não, mano Como que ele me ataca lá longe? Tá me achando aqui na gravação Que eu tô batendo Que eu tô batendo em você E você tá pertinho de mim Mano, eu tô Mano, olha no meu vídeo Você vai ver como você tá longe Muito longe de mim, cara Vê depois no meu... Aí você vai olhar meu vídeo Pra você ver como você tá perto Eu não sei quem que tá mais bugado Eu ou você Eu tô perto de mim Aproxima a tela que eu tenho mais noção de espaço Joga Pegou os dois É, parceiro É... Calma aí Já tá quase com 23 minutos, hein? Já já acaba o vídeo Ai, ai O meu já tá quase com 20 minutos O meu tá com 14 minutos e meio O meu tá com 17 E já já pega uma nova skin Só preciso mais 7 28 Eu vou ficar jogando essa madrugada É... Porque amanhã é domingo, né? E amanhã é domingo Eu vou ficar jogando essa madrugada toda E vou jogar amanhã A tarde toda também Pra eu poder comprar As skins que eu quero As skins do... Depois de gravar esse vídeo Eu vou jogar... E se der Eu compro a do Trixter Depois de gravar esse vídeo Eu vou fazer um vídeo de reais Vai querer jogar comigo, Ender? A partilha que não... Não sei Eu prometo que eu vou ter que sair Mas... Nós faz amanhã um Eu faço um vídeo contigo amanhã, dia Tá, daí eu faço um... Eu faço um depois amanhã Mil milen Mil milen ao vivo Mil milen ao vivo Só porque eu tenho um PC Só porque eu tenho um PC Que não pega era o terror direito Cala a boca O pior é o que deu graça Foi tu falar isso do Air of Terror O Draco acha que a gente tá sempre humilhando ele Mas a gente tá falando por aleatoriedade Numa... Noutra partida E eu falhei um Q Mas eu encontro uma parede E eu só me brincai Ah, não vou poder desfausar o vídeo não Eu não tô na partida Milen, eu fui entrar em servidor de... De... De Air of Terror, né? Aí beleza Não passou dois segundos Eu não dei play no jogo sequer Eu não saí do menu O jogo crachou É verdade Eu tava na casa Eu tava na casa Riam 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 mesmo Eu perdi, mano Ai, ai, mano Calma aí Eu prometo que eu vou ganhar o Manos Deve ter isso ao vivo Também quero essa promessa Só que eu não vou poder fazer Conectar, 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 conectar 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 o bichão Parece bilíndico Achei o bichão Sabe que você nem com esse personagem aí conseguiu me derrotar, né? Eu? É Para o bichão Só jogando com esse personagem, seu porno Luxiano Você é Luxiano, rapaz É Luciano, não Luxiano Você é Luxiano Você é Lux Não, eu sou o Luciano Ô, Drago Tu conheces uma pessoa chamada Danilo? Danilo? Quem? O Drago entendeu O Drago entendeu Isso não pode ser revelado no vídeo Ainda bem que tá paulado Fala, Ender Eu vou revelar seus potes Mas o Duelmention não tá Mano, eu tava pausando o vídeo E o cara me fica atacando Ah, tá Eu não ouvi você falar Eu esqueci que tem a opção do Duelmention, tá ligado? É Tipo, ninguém tinha percebido nada se não dissesses nada Mas o que é que disseste Vou escrever lá Você fica mandando em direta Ah, você conhece alguém chamado Danilo? Faltando Epa, você ainda errou Beleza Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Nossa, mano O Drago tá me irritando já Nossa, velho O Drago já tá me irritando com esses negócios que ele fica fazendo de gritar Velho O Drago soltou um grito que doeu nos tímpanos, mano Meu Deus Como vocês podem ver a internet daqui de casa tá caindo E a voz dele tá bugando Beleza, galera Mas não liguem pra isso É normal Droga, eu tentei matando o Crono, mas deu errado Parece verídico Filho da puta Ok, agora a ameaça já foi embora É, vocês só conseguiram me matar porque eu tava mexendo no negócio E o Drago foi me batendo ali Agora é só brincar com ele mesmo Ah, o Drago é ruim e você ganha dele Se você não ganhar, você é muito ruim Não, não sou porque eu tava de Fighter Por isso, é diferente Cara, o Drago é viciado no Fighter Parece verídico Vou ganhar só nisso aqui Ah, mano Eu quase consegui ganhar só no meu Fighter Ah Calma aí Problema E eu elimino ele Vou pegar o que? Calma aí Ele elimina o problema e eu elimino ele Aí fica de boa Calma aí, que me deu Galera, eu vou tentar depois trazer um vídeo de eu jogando uma partida pública Pra vocês verem como eu sou noob Duvidas Eu vou estar com isso aqui, mas é pra Mais pra zoar Então, nem sequer vou tentar ganhar Não, mano, eu quero mesmo ficar de Programmer, mano Programmer, mano O pior jogo O pior personagem do mundo Klaus, jogando Roblox a 33 minutos Por que eu tô como bots do servidor, mano? Quem me colocou como bots do servidor? Como assim? Como assim, bota O Django, o Django também Mano, eu também tô Ela não responde Eu também tô Ela me achando também, tá Tá queixando Calma aí, deixa eu pôr eu Pra gravar Calma Calma Eu sou um bot do servidor Porque eu vejo cada mensagem Meu amigo, pare de pausar o seu vídeo Faça igual a mim e o Elemention Não pause o vídeo Mano, eu falei Tô pôndo vir a gravar E o cara quer que me faça Vai lá, tá Eu só dei um tirozinho Bora lutar, ela mesmo Bora lutar, ela mesmo Bora lutar Já pode lutar agora, já? Run, run Eu sei que é run Mas run Tu, 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 tu Ah, não deu muito dano Me, ou, qui, mi, sujei, duizinho Eu tava do lado do Draco O cara não atrasou Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Corre enquanto eles não vêm Pum Tu, 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 tu Ah, quase matei, cara Ah, quase matei, cara Gostou? Cara, meu vídeo já tá com uns 28 minutos Já Já Programa é A melhor classe do mundo Só vou jogar essa Só vou jogar essa e daí eu vou finalizar o vídeo Eu não, porque meu vídeo ainda não show esse tempo Eita, gente Oi Eita, chega uma metralhadora de mim Que chega bubô Vocês vão ver no vídeo, o que que aconteceu Eu não pedi muito Programa E eu e o Programa, hein Bora Programa, é para ganhar Eu vou irritar ele Nesse cara, não tô nem aí pra ganhar Tu, 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 tu Pera, posso ajudar você a ele, meu irmão? Que? Eu vou te teleportar, você pra perto do carrinho Mano, eu ia te teleportar pra perto do carrinho E tu, não, gente Eu, descobri como ajudar o meu irmão sentar aqui Não ataques, não ataques, não ataques Calma Pum Te ajudei Valeu Ué Sirandinha, siranda Vamos todos siranda Vamos dar a meia, volta a volta e meia Vamos dar Esse vídeo Esse vídeo vai dar merda Vai perder a monetização Eu não tenho monetização Não tem dinheiro mesmo Na verdade, se você que tá cantando Ele não é pra ele dar a desmonetização E se der, é a culpa do YouTube Que é uma merda Salvaram a merda Eu errei O meu Hadouken Por causa do Ender Para Ender Você tá me atrapalhando Pronto, vou compensar você Vou compensar você Amando por causa do Ender Velho, Ender Essa última partida do vídeo Ender Para de atrapalhar Velho Vai realmente Eu tentar ajudar você E que eu largo E que eu vou matar Você me atrapalhou Isso sim Você me atrapalhou Você Nossa Caraca Nossa, essa doeu, hein É, mano A biscoito fala que vai fazer uma coisa E não faz Cara, no caso Eu sou a cobra Toma Exatamente Eu falei da biscoito E você é a cobra Vamos Será que é o vídeo Do Draco Mano, adivinha Vamos finalizar o vídeo Mano, eu tive essa partida inteira Tem Vamos finalizar o vídeo Vamos finalizar o vídeo Vem, vem Vamos finalizar o vídeo Só mais uma Só mais uma Não, não, não Mais uma não Mais uma não Vamos finalizar o meu vídeo Chega mais Ok, mas finalizar o seu O meu não O meu é só mais uma partida Acho que eu vou finalizar o meu também Ah, pronto Pronto, mãe Deixa eu só fazer mais um meu Depois Então, galera Não, não vou finalizar o meu não Vamos finalizar só o do Alamedio Tá Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se não tá inscrito Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que isso ajuda bastante Ative o sininho de notificação Se vocês gostaram do vídeo E falou Dá tchau aí, galera Tchau 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 Tchau